O que pensa sobre energias renováveis? Penso que é uma boa oportunidade para o futuro. Podemos aproveitar, o nosso país tem muitas fontes de energias renováveis. São as energias do futuro, portanto são uma boa alternativa às soluções que têm sido encontradas nos últimos anos e como já se percebeu são finitas, não é? Penso que é bom, que é uma coisa que faz falta, que é bom. São energias que não se gastam e que também não gastam recursos. Quais os benefícios das energias renováveis? Sobretudo não poluímos o planeta. Os preços das energias renováveis podem ser substancialmente? É uma energia mais limpa, são benefícios do ponto de vista económico, benefícios do ponto de vista ambiental, ecológico, essencialmente estes dois níveis. Usa painéis flores? Não, não tenho. Sim. Não. Não uso porque não tenho dinheiro para comprar. Não. Para que serve a energia retirada dos painéis solares? Pode servir para fazer luz elétrica, para aquecer a água. Para a luz de casa. Painel solar também para aquecer a água. Obrigada. Obrigada. Obrigado.